Silvio Santos vem aí Aí, começando Aí, cantando, cantando Aí, agora, quem quer, quem quer dinheiro Vamos refiar, vamos colocar 50, vamos colocar mais 100 reais Quem quer dinheiro, a aeróbica O lado que faz melhor a aeróbica, recebe a bolada, recebe Ê, leleô, 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 leleô Agora empatou, agora empatou, agora empatou, agora empatou Dá licença, dá licença Aê, agora que dá licença, dá licença Dá licença Aê Agora, quem quer mais um aviãozinho Olha lá, olha lá Agora vocês, dançando, dançando O mais SBT É mais Silvio Santos Aí, cantando, cantando Batendo palmas, dançando É ritmo de festa Outra vez, outra vez Aí, agora, quem quer, quem quer 100 reais Quem quer, quem quer Tio Rio Santos tá aí Tio Rio Santos chegou Pra alegrar a senhora E também é o senhor Lele, lele, lelele Lele, lelele, lelele, lelela Tio Rio Santos Tio Rio Santos Tio Rio Santos